Canood TS-790E está aqui para reparar algumas avarias que ele tem e para uma manutenção geral, alinhamento normal é o equipamento que mostra os anos que tem demonstra-o perfeitamente os parafusos estão bastante desbocados há algumas moças em alguns locais o equipamento tem também modificações nomeadamente, vejam aqui o conector de VHF por 2 metros o TX é feito pelo conector original mas o RX é feito em separado vem aqui por outra saída é uma modificação que foi feita pelo colega e vem aqui para este BNC nos 70 cm já não é assim está, pelo que eu vejo, original já nos 1.2 GB está igual a VHF TX é feito pelo conector original e para RX há outro conector ok o colega falou-me também eu não sei se é em VHF ou em 1.2 que tem um atenuador aliás, não tem um atenuador não está a usar o primeiro estágio de amplificação no front-end salvo erro foi isso que o colega disse depois eu vou verificar não está a usar o primeiro estágio ou seja, porque ele tem um amplificador externo mais próximo da antena e assim consegue melhor melhores performances ok portanto 2 metros e 23 cm está com uma modificação feita RX e TX bem separado há aqui também outra modificação aqui deste lado que tem a ver com o oscilador de referência deste rádio que neste caso o colega fez a modificação para como vocês veem ali ON oscilador INT quer dizer que está ligado o oscilador interno do equipamento ele está a funcionar com o oscilador interno mas tem a hipótese de pôr OFF e assim poder ligar um oscilador uma referência externa mais mais exata obviamente para trabalhar nas bandas mais altas é necessário e então também tem essa modificação ok o equipamento no seu todo está bem nota-se perfeitamente o uso e ainda bem é sinal que é utilizado agora depois de ligado estão a ver que o S-Meter tem iluminação parece-me original o display principal está operacional está operacional vamos ver o display secundário já não está operacional ou melhor não tem iluminação depois vamos ver o que é que se passa em termos de receção o que eu já testei parece-me que está tudo a receber que é o volume do receptor aqui deste display e aqui é do sub vamos ver está tudo a funcionar só que o equipamento além do que vocês estão aqui a ver que tem este problema aqui que se calhar é o mais simples ele não transmite em VHF o sensor do Rode Schwartz está aqui ligado ao conector onde sai transmissão ok e então a potência está no máximo e transmitimos em FM aqui não há sinal totalmente nenhum até cai ligeiramente ali o meter e no no medidor temos 27mW vão ver não é nada existe qualquer coisa não é? agora já em 70cm na mesma a potência no máximo transmitimos temos logo ali defleção da agulha e isto para 43W está bem agora com o sensor ligado no conector de TX de 1.2 vamos então ver temos também defleção ali na no S meter e isto para uma potência de 12W supostamente a potência em 23cm será de 10W portanto está bem de vez em quando os equipamentos os trancheatores são quentinhos não é? e então servem de casa para alguns animais vejam aqui o que resta o que parece ser uma aranha é comum aparecem muitos insetos dentro dos trancheatores e este tem aqui este trancheator é a casa era a casa de uma aranha eu já fiz aqui alguns testes nomeadamente vi as tensões aqui no híbrido nos terminais do híbrido e noutros componentes e há aqui umas tensões que não estão corretas no híbrido quase todas estão corretas menos aqui à saída certo este componente parece-me que está a funcionar bem só que além de as tensões da saída não estarem corretas aqui no driver também não principalmente uma das tensões eu vou vos mostrar aqui no esquema se calhar aqui apontando não é aqui este não é aqui este é este aqui então nós temos aqui o sinal que vem da RF Unit de 144 MHz encaminha-se por aqui passa pelo L12 e vai aqui à base do driver que é o Q1 2SC 1947 ok e depois então encaminha-se para a entrada do híbrido como vos disse as tensões vem lá as tensões aqui no híbrido estão todas corretas está tudo ok aqui está aqui também aqui também só menos aqui nesta zona deste diodo aqui à saída estas tensões lá não estão corretas estão a ver e não só aqui na base do transistor driver também não como veem o que temos que lá ter é em RX 0V em TX temos que ter 690 milivolts mas não é o que temos e já vos vou demonstrar ok vamos fazer aqui vamos fazer aqui um teste eu vou pôr em transmissão eu vou ter que como é aqui é aqui nós conseguimos tirar verificar a tensão na base do driver aqui numa das pontas desta bobina estão a ver portanto eu vou pôr o equipamento em transmissão está em transmissão ou melhor primeiro vocês vão ver com a ponta de prova eu vou aqui ao tal ponto vou tentar ver aqui sem ser pela câmera porque é difícil então aqui no tal ponto temos 1 milivolte portanto são 10 são 10 aliás são 0 milivolts portanto está correto está em receção se pusemos em TX esperem lá vou pôr em TX ok como vêem está ali o LED vermelho aceso portanto está em TX voltamos lá com cuidado ok e temos 1 volt negativo se a câmera focar claro bem mas dá para ver 1 volt negativo isto em TX e parece que vai pouco a pouco não é? já está um pouco menos está a aproximar-se mais de 1 volt a pouco e pouco ou melhor de 0 volt mas está fora então temos uma tensão negativa negativa quando não era isso que devíamos lá ter devíamos ter sim uma tensão positiva de 690 mais ou menos 690 milivolts ok bem essa tensão é fornecida vocês repararem onde eu estava a fazer a tirar aquela 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 tensão era aqui neste ponto da L12 essa tensão vem por aqui fora é fornecida aqui à base vem por aqui passa por esta resistência passa por esta passa por esta bobina e essa tensão vem aqui deste conector no terminal 7 que diz 14 TXB ou seja é 114 MHz TXB que é uma tensão de 9 volts e se nós formos ver aquele aquele conector é basicamente este aqui que tem 14 TXB é este fiozinho aqui este terminal branco e em Rx temos 0 não é? mas se colocarmos em transmissão se colocarmos em transmissão voltamos lá ao terminal do fio branco certo? temos 9 temos então os 9 volts em transmissão no fundo está correto é mais ou menos esta tensão que temos que ter aqui neste ponto só que claro depois deixei-me tirar do TX depois ou chegar como vêem vem por aqui terminal 7 14 TXB encaminha-se e lá vai ter então a base do Q1 mas não só vai também se vocês repararem aqui ao híbrido diretamente ao híbrido que é este ponto o terminal 3 e também aqui na saída do híbrido ok? portanto acredito que terá a ver com esta tensão e principalmente aqui com a zona do driver certo? estes componentes esta bobina estas resistências estão na parte inferior da placa portanto agora o próximo passo é retirar vou retirar a placa e reparem na quantidade de pasta térmica que aqui o híbrido tem um caribão dá para perceber que esta placa já saiu dali alguma vez parece que houve aqui limpeza com alcoolisor pupílico tinha aqui um molde em rama por acaso está ali em baixo portanto tudo indica que já foi aqui já foi intervencionada o sítio do transistor driver é aqui está neste sítio já medi estes componentes aqui do circuito está tudo ok enfim vou fazer aqui mais umas umas medições vou ligar o equipamento agora ligado à fonte vamos ver depois de dar muitas voltas aqui no PR de VHF cheguei à conclusão que o problema está no módulo de potência o M67 72 7 da Mitsubishi já o abri já o testei testei os componentes nomeadamente os dois componentes que tem de amplificação ou seja se vocês forem ver o datasheet deste módulo vão ver que tem um driver e tem um final este aqui nós não sabemos que componentes são estes não tem nenhuma indicação vocês podem ver o datasheet também eles têm representam lá um bloco um diagrama de blocos deste circuito no entanto também muito básico também nos referem que amplificadores é que são estes que transistores é que são estes eu já cheguei à conclusão que este de facto é um transistor bipolar NPN e está bom já levantei os terminais coletor e base e está ok pelo menos os valores que demonstra parece que está ok muito embora este aqui o driver não está está aberto e eu também não sei qual é que é o componente que aqui fica não faço ideia agora pronto a encontrar este módulo vai ser complicado eu já contactei aqui o representante da marca desta marca da Canood obviamente não tem era quase garantido que não que não tinha mas pronto tentei agora é procurar numa sucata sei lá algum equipamento há alguns equipamentos que usam este mesmo módulo portanto é possível encontrá-lo em alguma sucata ou mesmo novo quem sabe eu já pus um anúncio dois ou três anúncios à procura do componente quem sabe pode ser que apareça alguém existem de fabricos chinês será o último a última hipótese e mesmo assim provavelmente não dá em nada enfim portanto esta questão as tensões que estavam ali meias esquisitas eu cheguei a conseguir ter ali 10 watts consegui que o módulo transmitisse 10 watts depois deixou de transmitir de uma hora para a outra deixou de transmitir eu descobri um diodo já não me lembro se ele está em curto se está aberto eu acho que ele está em curto este diodo estão a ver aqui aquela alteração que o colega fez para fazer a recepção para a recepção e para outro sítio este diodo é um diodo que estava precisamente aqui lá na placa e está estava eu penso que está aberto eu penso que está aberto já não me lembro troquei também dois condensadores que me pareceram com que não poderiam estar bem mas no fundo o problema não era aí mas enfim eu troquei-os também não há problema nenhum agora vamos tratar aqui da questão do display secundário do sub display mas eu não queria deixar passar isto deixar passar uma questão é que o equipamento está repleto de parafusos este por exemplo está estava meio desapertado meio desenroscado eu não sei se estes parafusos são originais aqui depois aparece um que é diferente mas de uma maneira geral o equipamento tem parafusos misturados todos desbocados enfim é uma pena um equipamento tão tão bom tem tudo nesse aspecto os parafusos estão todos todos muito mal bem mas vamos lá tratar então aqui deste assunto eu agora vou rebater a parte frontal do equipamento vamos ver se é a iluminação apenas que está a faltar aqui no display rebati o painel frontal temos aqui acesso à parte traseira do display do sub-display já retirei as lâmpadas elas estão de facto queimadas até mesmo as borrachas estas borrachinhas onde elas ficam também estão meio escurecidas meio queimadas mas até aí até aí tudo bem a tensão será que a tensão de alimentação das das lâmpadas está cá a chegar vamos cá vamos medir deixa eu ver se eu consigo fazer isto só com uma mão aí então vamos lá ver ok 13.6 certo a outra a mesma coisa 13.6 ok a alimentação tem portanto as lâmpadas estão fundidas então eu já tenho aqui um ledzinho estão a ver que eu vou colocar lá atrás e o equipamento está ligado não é vocês estão a ver que ele está ligado estamos no sub-receptor aqui podemos mudar para o main ou para o sub deixa eu ver vou colocar aqui o ledzinho aqui numa das partes estão a ver só de colocar aqui agora vou mexer no dial olha lá estão a ver está a funcionar aqui está na banda dos dos 23 centímetros deixa eu lá colocar no outro orifício é mesma coisa estão a ver portanto está a funcionar bem só precisa de facto de uma iluminação e a iluminação que eu lhe vou pôr é em leds ok portanto vamos a isso a placa do display já sem o display estão a ver fica neste sítio e o display está aqui com todos os terminais depois temos que voltar a colocar ok pronto mas a parte detrás do display é esta que eu já adaptei aqui uma fita de leds vão ver o plástico já está assim um pouco um pouco amalecido das lâmpadas incandescentes mas não importa porque com estes leds tem uma luminosidade muito boa vai vai ficar muito bonito ok ficam assim aqui estas fitas de leds elas já trazem um já trazem uma 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 fita cola na parte de trás para poderem para se poder colar só que eu não gosto é fraca e depois de algum tempo sai perde a aderência e então eu retiro essa essa fita cola das da fita de leds e coloco uma fita cola dupla face muito mais forte que vai manter estão a ver quer se ver aqui do outro lado que vai manter a fita de led ali muito mais muito mais tempo ok então eu fiz aqui também um orificiozinho porque assim teria que passar a alimentação pelo orifício original que é este aqui atrás não é e assim não ficaria a fita de led dos leds tão certinha não é como está assim e então fiz um pequeno orifício onde passa a alimentação dos leds e então eu vou alimentar estes leds com que são para 12 volts mas eu vou alimentá-los com 10 volts vocês vão ver é mais do que suficiente e prolonga a vida dos leds vocês vão ver eu vou pôr aqui ligá-los e vou alimentá-los com 10 volts vocês vão ver que isto tem uma luminosidade brutal estão a ver mesmo sem estarem na 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 tensão nominal tem uma uma luminosidade fantástica display já montado eu já vi como é que ficou vocês vão já ver de seguida não sei se estão a reparar na imagem é se calhar é diferente e estou a dizer isto porque entretanto a câmera que eu usava para fazer aqui os vídeos e que vocês têm acompanhado aqui o canal e não só eu usava já há alguns anos que tinha aquela câmera comprei em segunda mão e funcionava muitíssimo bem só que deixou de funcionar avariou e então tive que rapidamente encontrar uma solução então encontrei esta câmera que me parece ser bastante aceitável e que pronto também foi comprei também em segunda mão um bom preço espero que a imagem esteja do vosso agrado e já agora comentem o que é que vocês acham da imagem desta câmera pronto e será agora esta se tudo correr bem é que vai continuar este vídeo e outros ok então vamos lá ver equipamento já com o display montado com a iluminação do display montada nova vamos ver vejam espetacular não está mesmo 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 muito interessante se vocês pararem até até prefiro a iluminação aqui do sub display do que do principal vamos mudar ali estão a ver tudo a funcionar aqui o dial também a frequência muito fixe agora eu acho que até não sei acham que deve ficar isto aqui original a iluminação do S meter não sei vamos ver depois mais para a frente vamos ver se justifica seria mais de uma lógica de ficar a coisa mais uniforme porque de facto aqui ficou muito bom ficou muito bom a iluminação aqui do display ficou muito boa ainda vou limpar o o painel frontal portanto aqui também ainda vai melhorar alguma coisa que eu noto que há alguma sujidade por dentro depois veremos se aqui há necessidade de mudar aqui para LED se calhar LED branco que fica aqui se calhar mais equilibrado no entanto assim está original agora outra coisa entretanto enquanto a câmera variou e tentei encontrar outra câmera estive à procura precisamente de várias coisas nomeadamente para começar primeiro foi este diodo para o PA o diodo que estava em curto está aqui encontrado nesta loja na Grécia uma loja que tem muitos componentes muitas coisas interessantes para quem trabalha em RF em equipamentos de RF portanto aqui está um diodo original para colocar no PA VHF e do UK veio também outra peça neste caso veio da Icon UK a qual agradeço eles são fantásticos e o o Bill lá da Icon é sempre muito 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 prestativo tenta o máximo possível ajudar a encontrar os componentes necessários componentes às vezes muito difíceis de encontrar e ele consegue encontrá-los o meu agradecimento ao Bill e cá está vamos abrir o que é que vem aqui vem aqui o módulo o módulo de potência de VHF e vocês agora questionam mas o rádio é da Kenwood porque é que vem uma peça uma peça do do UK do UK e da Icon como vocês veem Icon e UK são fantásticos fantásticos ok cá está um VHFPA módulo SC 1113 que é a mesma coisa que o M67 727 ok é a mesmíssima coisa só que a Mitsubishi aliás a Icon resolveu usar esse a designação do do módulo com a indicação de Icon pronto então ficou a chamar-se com a designação de SC 1113 mas é precisamente a mesma coisa como vêem até põem aqui entre aspas deixa eu ver se é mais alguma coisa não então aqui está o módulo no vinho vai dizer Icon claro esperem lá vai dizer Icon mas é a mesmíssima coisa por acaso por acaso não por acaso não diz Icon mas cá está ele ok no vinho em folha reparem reparem nos nos terminais o Bill disse que era o último que eles tinham o último que eles tinham espetáculo não é? o meu muito obrigado Icon UK só para esclarecimento por acaso depois é que me apercebi aqui no na fatura eles puseram a quantidade uma unidade mais o transporte mas puseram zero zero de valor só para esclarecer uma questão se repararem e devem ter reparado está aqui as várias duas coisas que foram pagas nomeadamente o módulo e o transporte no entanto vocês veem está a zero isto é apenas uma uma nota de entrega delivery note ok que vem junto do componente a fatura pro forma invoice como eles chamam perdão está aqui como veem é a mesma coisa do outro mais coisa menos coisa então tem então o módulo que custou 42.29 libras mais o transporte 10 libras que deu um total de 52 52 libras .29 agora é óbvio infelizmente infelizmente o UK já não faz parte como vocês sabem já não faz parte da União Europeia então claro a maior parte das 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 coisas que eu mando vir do UK e aqui nomeadamente da Icon UK no fundo nos últimos tempos tem sido mais desta desta lógica desta loja do que outra qualquer todas 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 param no 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 alfândega infelizmente todas param na alfândega portanto acima deste valor de 52 libras ainda tem mais o valor da alfândega o IVA e pronto os impostos que eles colocam portanto não é fácil comprar coisas assim no UK sendo que se vocês comprarem por exemplo da China muitas dessas coisas não param na alfândega muitas mas muitas mesmo mas do UK pelo menos a minha experiência tudo para na alfândega tudo cá está o módulo montado ainda só para testes eu já testei já experimentei está a funcionar perfeitamente ainda tem o fluxo depois vou limpar a placa ainda não tem os parafusos todos e também não tem ainda a pasta térmica portanto ainda está só mesmo para testes e cá estamos aqui nos 2 metros FM se vocês pararem já temos transmissão estão a ver aqui no S meter e aqui no bird com um elemento de 250 volts e à volta de 40 e poucos volts ok e firme não quero abusar porque o 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 e meio 11 amperes e meio e e não quero abusar e pronto como vêem já está a funcionar perfeitamente agora há uma questão que eu queria alterar que é a forma como o colega tinha isto montado a nível da receção como vocês viram acho que eu mostrei vos anteriormente no vídeo vim aqui ligar o cabo para a receção aqui é este diodo que foi o diodo que estava em curto este diodo estava em curto já está substituído este já é novo mas eu vou fazer diferente eu vou voltar esta bobina estava dessoldada vou voltar a pôr a bobina no sítio e vou ligar o cabo que o colega colocou para a receção vou ligá-lo diretamente aqui a este coaxial sem passar aqui por este circuito vai diretamente a este coaxial tal qual como ele fez no módulo de 1.2 como veem vem lá de fora um cabo neste caso é um um cabo um coaxial rígido estamos a falar das frequências de 1.2 nos 23 centímetros e tem aqui uma ligação direta que é o coaxial portanto reparem como está aqui eu vou fazer mais ou menos idêntico deste lado rebati a AF unit para ver se aqueles pontos daquelas placasinhas que estão na vertical não é vamos ver há várias placasinhas na vertical vários conectores eu já estive a ver este do lado de cima a ver se agora com a AF unit rebatida eu já estive a ver os condensadores a ver se havia alguma coisa que demonstrasse alguma corrosão algum condensador de arrasar não me apercebi de nada mas estas placasinhas na vertical que vocês já viram em outros equipamentos da Kenwood é interessante ver se tem alguma solda fria nos pinos e não só como vêem a AF unit é uma placa bastante grande está repleta dessas placasinhas e já estive a ver ponto por ponto e não encontrei nenhuma solda fria nada agora abrimos o equipamento desta forma que vocês já conhecem dos alguns Kenwood temos acesso às placas dos PLL de VHF e UHF esta aqui é de VHF e esta de UHF aqui por baixo desta blindagem estão as placas de RF de VHF e UHF infelizmente eu já me apercebi aqui de um coaxial amassado estão a ver aqui isto devia tem que ir mesmo aqui por este caminho tem aqui este percurso não é e tem mesmo que ir senão fica amassado quando se fecha fica assim não é e amassou ali o cabo e isso deve ter acontecido quando foi feita a modificação estão a ver aqui no PLL de 144 MHz o TCSXO e como vocês se lembram o colega fez uma alteração que é uma alteração para poder ter um oscilador de referência externo mais estável e estão ali os cabos estão a ver os cabos a passarem ali por baixo que vem aqui para a parte de baixo da placa eu acredito que está tudo ok pelo menos visualmente por cima está tudo impecável a modificação está feita não vou mexer o colega fez esta modificação eu não vou mexer vou tirar aqui esta blindagem e vamos ver como é que estão aqui as placas de RF mas estas aqui olhando assim por cima parece-me bem portanto não vou não vou mexer numa coisa que está ok antes de passarmos para o alinhamento ainda vou desmontar a parte frontal toda verificar tudo embora já tenhamos resolvido a questão aqui do display secundário ainda estou na dúvida se faço ou não aqui a alteração para LED depois veremos vou lavar o plástico frontal que está a precisar por acaso até está bem conservado mas precisa de uma lavagenzinha assim como os knobos as teclas e curiosamente não sei porquê estes pequenos animais ou melhor o que resta deles apenas a carcaça de vez em quando aparecem nos equipamentos e principalmente em que é nude é curioso então é isso ter cuidado para não estragar as esponjas claro deste lado a mesma coisa retirei a control unit principalmente para verificar como é que estão aqui as soldas a solda deste diodo se vocês repararem aqui é onde se faz a alteração para uma para a extensão de TX reparem ali dois diodos com os terminais cortados e este último é diferente não há qualquer problema mas tem a solda do outro lado bocadinho feia já agora a bateria também não vou substituí-la e vocês vão já ver porque eu já medi e vocês vão ver que de facto não faz sentido absolutamente nenhum substituir uma bateria que está com esta com esta tensão estão a ver quase 3.3 voltes se calhar muitos vão dizer é pá estás com a mão na massa o melhor é mesmo substituir eu acho que não esta bateria é de qualidade não tem qualquer problema está dentro dos parâmetros acho que não há necessidade de uma trocar ok pronto e aqui é control limit depois de fazer ali as soldas fica ok ela já estava ok está em perfeitas condições vou também já agora aproveito aqui o o conector de microfone estão a ver ele não tem os pinos como vocês já viram noutros equipamentos os pinos com as soldas frias ainda assim eu vou fazer soldas novas só por precaução a ver isto é uma zona onde às vezes há colegas que põem e tiram o microfone várias vezes porque experimentam vários microfones é uma zona que pode sofrer algum stress montei outra vez o coaxial que o colega cá tinha montado não é desta feita fiz direto como vos disse vai direto pelo caminho do coaxial original fica com uma emenda claro fica aqui com uma emenda esta emenda tem manga termo-retratil mas por dentro está blindada usei usei esta fita de cobra por dentro tem uma blindagem e pronto fica aqui não passa pela placa vai direto vai direto para o front-end do equipamento agora no alinhamento já fiz aqui uma parte a parte inicial tem a ver aqui com ajustes na onda final de VHF depois na IF Unit por aí fora aqui na Switch Unit esta parte está feita havia aqui algumas tensões isto aqui como vê são tensões DC e algumas estavam um bocadinho fora nada de especial nada de especial mas foi reajustado agora chegamos aqui a uma parte em que temos o ajuste do TCXO como vocês sabem o colega usa uma referência externa mas ainda assim vamos alinhar o TCXO aliás já alinhei já está alinhado agora outra parte chegamos aqui a uma parte onde tem que se ver alguns níveis digamos assim e níveis esses que por vezes têm que ter mais do que qualquer coisa por exemplo aqui neste é no é no na PLL Unit de VHF no TP12 referente à frequência de 10.240 temos que ter uma temos que ajustar a L37 e L38 para que tenhamos mais de tenhamos 80 milivolts ou mais do que 80 milivolts ok portanto 0.08 voltes são 80 milivolts ou seja temos que ter estas tensões esta tensão mais alta e assim por diante há aqui uma série de coisas agora é assim obviamente em determinados pontos não vamos estar a ser tão picuinhas se o o valor que temos já ultrapassa o que está aqui não vamos estar a ser picuinhas e estar a reajustar e a puxar mais não já temos um um valor bom já não vamos estar aqui a reajustar senão vocês vão me acompanhar aqui nesta nesta parte e vocês vão conferir comigo que todos os valores aqui os níveis estão ok certo menos este aqui que este aqui é para o máximo este está para o máximo mas os valores de referência que estão aqui estão certos vamos ver primeiro o que estamos a ver perdão dos 10,240 no TP12 ok temos que ter como eu disse mais de 80 milivolts ou mais de 80 milivolts não é? então vamos lá para o equipamento o TP12 é ali vamos ver precisamente ali vou afastar aqui assim e vamos vamos lá por aqui a ponta de prova o ground no chassis do equipamento e agora já com a ponta de prova vamos ajustar vamos ajustar não vamos verificar estou a ver através da câmera deixem lá ver se eu consigo colocar aqui bem não é fácil não é fácil não é bem enfim já está então lembram-se que era 80 milivolts certo? quanto é que temos? temos 97 milivolts estão a ver? estão a ver? agora o próximo que será deixem lá ver será no CN3 no pino 1 temos que ter 150 milivolts ou mais não é? então aquele sítio é este aqui deixem lá ver através da câmera é aqui e o que é que temos? temos 170 milivolts 0.170 volt é 170 milivolts portanto também não vou mexer estão a ver? está acima daquilo que é necessário mais aqui este do TP6 não vou ver já é só deste tem mesmo que se ajustar para o máximo possível mas ali no TP5 temos que ter 120 milivolts ou mais TP5 mais uma vez aqui nesta zona eu não consigo ver agora já consigo lembrem-se mais de 120 milivolts quanto é que temos? 204 milivolts vamos ver? e assim por diante agora agora teria que teria que ir ali à frequência e mudar porque aqui no ponto 6 se repararem é temos que mudar para 145.020 em FM os outros todos eram 145 certos e no TP4 era a mesma coisa e seria mais de de 300 milivolts ou seja o que é que ele quer dizer com isto? quer dizer que por vezes não há necessidade de estar a massacrar as as bobinas os os indutores não há necessidade se o equipamento está acima daquilo que é que está indicado no manual de serviço não há necessidade de estar a massacrar mais não é? para quê? para tirarmos mais uns 10 milivolts ou coisa como viram os valores são todos muito acima daquilo que é esperado portanto está perfeito não é? e vão acontecer mais vezes assim ao longo do alinhamento vão acontecer mais situações deste género nas quais não é preciso estar a massacrar tudo a tentar atirar mais um bocado é assim há coisas que são mesmo exatas agora aqui não aqui é uma questão de ultrapassou aquele valor que é pedido espetáculo não se peste mais por vezes durante o alinhamento é preciso dar uns passos atrás e foi o que aconteceu aqui e estes passos foram o que? tive que regressar ao PA de VHR lembrando-se que eu tinha feito um um bypass no fundo aquele esta este cabo coaxial que o colega colocou aqui para que a parte de recepção vá por caminho eu decidi fazer um bypass direto a RF unit que está aqui por baixo só que quando cheguei aqui a RF unit onde eu estava a RF unit de VHF e do HF que estão aqui por baixo onde estão os front ends de cada banda quando cheguei aí reparei que estava com pouca sensibilidade a parte de VHF estava com pouca sensibilidade ou seja eu liguei diretamente a RF unit lá em baixo que deveria ser melhor não é deveria ser melhor mas não não estava não estava com muito pouca sensibilidade mas havia ali uns dB a menos do que deveria ter e então decidi voltar aqui à parte do PA e cheguei à conclusão que não sei se se lembra não sei se eu mostrei o colega tinha ligado aqui o coaxial aqui a este diodo que estava em curto e tinha levantado este este indutor aqui um dos terminais e então assim vinha ao sinal por aí fora e seguia então para a parte da RF unit só que eu percebi que ao estar este este indutor com um dos terminais levantados fazia com que o módulo amplificador não se comportasse muito bem além de perder um bocadinho de potência ligeiramente perdi um bocadinho não se portava muito bem então decidi foi na altura que eu decidi não fazer o bypass mas isso prejudicou também na recepção então agora fiz diferente agora fiz diferente e o que é que eu fiz diferente? liguei na mesma aqui o coaxial aliás o coaxial que vai para a RF unit infelizmente eu fiz aqui o o bypass direto e cortei cortei estes coaxiais demasiado então tive que fazer aqui um reajuste digamos aqui neste sítio onde fica que vai a massa aqui o a parte a malha do cabo porque se ela vai à massa eu tive que fazer mais atrás um bocadinho então tive que tapar a zona onde estava aqui estão a ver? pronto enfim mas isso não há problema resolvida aqui a questão e como é que eu resolvi cá está na mesma o indutor o diodo novo já está ok e em vez de ligar como tinha o colega aqui ligar em cima do diodo não isolei a parte do diodo e da bobina e se assim não prejudica aqui a questão do 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 módulo umbrificador por alguma razão estava com um comportamento estranho e então fiz o que? fiz o seguinte deixa eu ver se eu vos consigo mostrar isto aqui é isto pronto ok este é o esquema então de VHF então acontece o que? o sinal vem aqui vem aqui de vem lá vem aqui da antena não é? vem por aqui fora passa aqui por uma catrefasa de indutores ali a zona do é onde está o o módulo de amplificação neste caso em TX irá por aqui será o caminho por aqui e em RX virá por aqui não é? lá está o tal indutor que o colega levantou um dos terminais é o L3 um tom dos terminais mas eu já voltei a colocar o tal diodo que estava em curto e depois o sinal seguia segue por aqui abaixo segue por aqui abaixo até a RF unit aqui parece que há um conector mas não há nenhum conector aqui nesta zona não há nenhum conector segue para a RF unit como está aqui RF 144 o que é que eu fiz o colega tinha ligado aqui estava ligado aqui eu desconfio que havia aqui eu não sei não sei se o colega se apercebeu de alguma questão aqui mas eu apercebi isto não era o mais correto deveria estar esta parte todo este circuito o amplificador de TX o módulo precisa aqui deste diodo e deste indutor então o que é que eu fiz agora retirei este condensador cerâmico que está na parte inferior da placa isolei esta parte e liguei então o coaxial que vai para a RX que o colega tem para a parte de trás aqui pronto no fundo é aqui nesta zona e depois a malha à massa como veem neste circuito pode parecer que não é importante mas ainda temos aqui mais um indutor estão a ver mais um indutor e mais uma resistência à massa portanto como veem a falta desta parte do circuito fez com que o front-end de VHF estivesse com menos sensibilidade pronto neste caso eu voltei a colocar então como disse o indutor no sítio não está a fazer bypass passa pelo pequeno circuito daqui do que está na placa e pronto agora sim está com a potência certa não há nenhuma questão com o módulo e também não há nenhuma perda a nível de receção o equipamento está pronto cá está ele como veem não substituí o LED aliás a lâmpada por LED ainda experimentei aqui um LED mas não gostei não gostei acho que assim fica mais original e mais bonito todo o resto foi limpo potenciómetros lubrificados o display secundário ficou um espetáculo parece parece novo não é substituí os parafusos das tampas os parafusos novos não são originais que é nude os originais que é nude são de são assim não é como vocês estão a ver só que estavam todos todos desbocados os parafusos e parafusos de outro país enfim um de cada país aliás no seu interior também havia alguns parafusos que não eram originais eu como tenho algumas sucatas da que é nude consegui arranjar iguaizinhos aos da época portanto essa parte ficou resolvida de facto há umas moças que que ele tem do tempo não há muito a fazer em relação a isso também é o que é as marcas do tempo estão lá o equipamento foi todo alinhado à exceção da parte de 1.2 e porquê? porque embora eu tenha grande parte dos equipamentos para alinhar essa parte mas um dos equipamentos importantes para alinhar essa parte não está disponível está variado que é o gerador de RF o único que eu tenho que vai até aos 3 GB que é o que está neste monitor de serviço que infelizmente a certa altura há alguns tempos atrás transmiti com o rádio de HF para o gerador de RF tudo o resto funciona queimou mesmo eu já estive a ver queimou mesmo algumas coisas eu já substituí mas não resolveu e infelizmente não tenho manual de serviço não tenho esquema e a reparação é cara a reparação é muito cara portanto só tenho geradores até 1 GB até 1 GB portanto não achei melhor não mexer na parte de 1.2 ainda assim as partes comuns digamos assim as partes que são comuns a 1.2 2 metros e 70 centímetros foram alinhadas assim como a totalidade da parte de BHF e de UHF foi tudo tudo alinhado inclusive tudo os filtros passabanda tudo foi tudo alinhado óbvio aquilo que não foi necessário como eu vos mostrei não foi alinhado foi checado mas não foi alinhado estava bem no fundo o equipamento tinha tinha e tem algumas marcas de uso mas até está bastante bem até me surpreendeu em alguns pontos ok mas vamos vou parar então com 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 coisas que não interessam e vamos ver como é que ele ficou e para já vamos já ver em transmissão já tenho aqui a sonda do medidor e vamos experimentar aqui em BHF estou em FM potência máxima vou transmitir potência máxima temos 47 watts quase 48 extrave para 45 watts mas eu pus um bocadinho mais não há mal nenhum e também está com esta potência em SSB agora já com o sensor no conector de UHF antes estava aqui em BHF e reparem que o sensor está mesmo à saída do conector aqui do equipamento depois com um cabo curto até a a carga fictícia uma carga que vai até gigas portanto para obtermos o máximo de precisão possível temos que ter o sensor o mais próximo do equipamento e então agora em UHF potência máxima e aqui em UHF eu deixei com 43 watts estou então a injetar um sinal aqui de RF em VHF temos ali S9 como podem ver para este equipamento S9 é menos 93 dBm temos S9 são menos menos 93 dBm temos que injetar lá está injetar aqui no cabo só de receção temos aqui S9 então vou abaixar a amplitude não vou aumentar muito aqui o volume porque esta câmara apanha muito o microfone é muito sensível se calhar aumentar um bocadinho vou abaixar ainda eu vou desligar estão a ver desliguei vou ligar vou desligar se está para ouvir esta câmara tem muita sensibilidade espero que esteja a apanhar vou ligar e sabem qual é que é o sinal que eu estou a injetar menos 130 dBm portanto muito bom muito bom mesmo o receptor VHF o do VHF também está excelente mas aqui o que me preocupava mais era o do VHF de facto e está espetáculo bem isto para ouvir alguma coisa aqui em VHF ou UHF é complicado muito menos em 1.2 e a hora que eu estou a fazer este vídeo torna-se ainda mais complicado não é fácil o som baixo não é fácil ninguém não há ninguém a não ser provavelmente aqui o Beacon é do resto não há mais nada aqui em ssb ainda é pior estou a usar uma x510 mas como vê não adianta vamos passar aqui para o VHF ali no do outro lado já agora para vocês verem como está aqui o display uma vez aparece aqui alguém que eu duvido eu eu Tchau, tchau. Costumo montar aqui uns colegas que até mantêm esta frequência ativa, mas já é tarde. Ah, ok. Tem umas belas centenas lá dentro. Este colega está a falar com o outro, mas o outro não conseguiu ouvir. Não. O outro não. Pronto, mas é como vê. Por acaso, siga um canal. Ótimo, eu vejo aquilo. A ver se estou indo aqui em Interativo. Aí, de uma Nacional 10, não é bem uma Nacional 10, mas como se fosse uma Estrada Nacional de barro. Aí, eu já sofro, mas sofro bem boé. Olha aí a Antártida que a gente fez há dias, mas agora nos 40 metros, ó Henrique. Foi? Foi? Pronto. Pronto, não quero também estar aqui a passar muito a frequência dos colegas, não é? O QSO, mas como vêem, depois não há mais nada. Os colegas ainda vão mantendo ali a frequência ativa, mas... Como vêem, não há mais nada. Eu recebo muito bem aqui a Serra da Estrela. Deixem-me lá ver se... Se a senhora lá do repetidor da Serra da Estrela vê alguma coisa. Não. Não estou com sorte. Não estou com sorte. Este display fica muito bonito, não é? Com os LEDs fica um espetáculo. Melhor até do que o principal, na minha opinião. Não tenho sorte nenhuma aqui em VHF. Epa. Vamos lá ver. Aqui, esta frequência é onde eu costumo estar, aqui em VHF. Vejam lá. Não? Se não forem estes colegas aqui... Isto está completamente parado, não é? Sim, mas eu sei confirmar também. Como se já fizeste o contato. Ali está a V4, mas... Mas o gás não... Não pode ter o contato, porque é exemplo, o momento da terra. Pela vez aqui aos colegas, não é? Mantém aqui isto ativo. Mas do resto, mais nada. Pronto, enfim. Bem... É o que é. Equipamento concluído. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Espero que tenham gostado. E que vejam até ao fim. Se vos interessa este tipo de vídeos, não se esqueçam de subscrever. por um gosto. Isso é muito importante. E até ao próximo vídeo. Obrigado por terem assistido.